Olha, eu acho que o time foi muito bem, foi guerreiro, as substituições surtiram efeito, os jogadores entraram muito bem. E nós tivemos até a chance de ganhar o jogo, né? Mas é isso aí, futebol. A gente tem que aproveitar na hora que aparecer pra gente poder ganhar. Mas o time tá de parabéns pela luta, pelo empenho que realmente demonstrou. E não é fácil não empatar aqui, na circunstância que foi o jogo, eles estão de parabéns. Agora, o problema é a situação que a gente tá, né? O resultado foi bom, mas na situação a gente queria que fosse melhor. Mas vamos lá, vamos buscar, eu acho que de pontinho em pontinho, nós vamos chegando. Levando em consideração todo aquele cenário que você havia falado lá em Ribeirão Preto ainda, problema de jogadores com sintomas de dengue ou de zika, outros problemas de contusão, suspensão. Você sai de campo hoje, feliz e satisfeito por essa superação do seu time? Não, com certeza. Pela superação, sim. Totalmente feliz não, porque nós vimos a brecha ainda de conseguir a vitória, né? Então, pela situação a gente queria que fosse mais, fosse melhor. Três pontos hoje nos daria uma condição melhor. Mas temos que agradecer e também poderíamos ter tomado um gol no final. Então, agora é trabalharmos pra buscarmos mais pontos, até somarmos o maior número de pontos pra sairmos dessa situação. Você falou sobre a eficiência das substituições. O time do segundo tempo te agradou mais? Te mostrou o futebol que te agradou mais ali como treinador? É, claro que sim. Eu acho que a partir de algum tempo dentro do jogo, nós mostramos realmente um preparo físico melhor, uma condição física melhor. E, consequentemente, o futebol foi crescendo. Jogadores que entraram, entraram acesos, entraram realmente no espírito da partida. Nem sempre, todas as substituições acontecem isso. E os jogadores não conseguem entrar no ritmo da partida. Mas eles entraram muito bem. Então, de parabéns pelo resultado. E essa resposta que o time te deu, te dá mais confiança pra que o Botafogo vá forte contra o São Paulo também na quarta-feira? É, mais um jogo difícil, né? A gente sabe disso. Um grande do futebol brasileiro e paulista. Mas nós temos condições. Não é nada impossível, né? É claro que é difícil. Mas não é impossível. Nós temos força e vamos descansar bem, resgatar nossas forças aí pra gente poder cada vez estar mais forte pra conseguirmos nossos pontos. Pra fechar, como é que vai ser a programação até o jogo contra o São Paulo? O time fica em São Paulo? Volta Ribeirão Preto? O que foi definido entre a comissão técnica e a diretoria? O time volta Ribeirão, né? Vamos retornar. Segunda-feira se apresenta pela manhã. Trabalhamos na terça-feira pela manhã. Voltamos pra São Paulo.